Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu basicamente preciso da vossa ajuda. Sim, tu que estás a ver este vídeo, eu preciso da tua ajuda, preciso do teu comentário aqui em baixo. Eu preciso de vos passar algumas informações e também de vos perguntar coisas. E então, como estão as coisas com vocês? Vocês ainda não estão de férias tão quase, só falta mais dois dias. Não te preocupem. Quem já está de férias? Muito boa sorte para os isómos, muito mesmo. Eu estou no ano e também materizamos este ano, portanto eu já estou de férias. Eu vou dedicar-me muito mais ao estudo do que propriamente ao YouTube. Infelizmente, não vão haver vídeos. Se houver um vídeo, vai ser daqui a tipo duas semanas. I know. I'm so sorry. Agora as perguntas para vocês. Eu vou viajar dia 9 de junho e eu queria saber se vocês querem vlog. Eu vou para São Jorge, uma ilha aqui de Açores. Digam-me aqui em baixo se vocês querem ou não. É muito importante mesmo. E eu também gostava de saber que vídeo é que vocês querem ver aqui no canal. Porque o canal não sou só eu, o canal são vocês e eu. Se não há pessoas a ver os meus vídeos, eu também não vou estar aqui a fazer vídeos para o Benete, né? Eu gostava muito de saber quais são os tipos de vídeos que vocês querem, o que é que vocês iam gostar de ver. Sei lá, as suas vídeos, ideias, o que vocês quiserem. Digam-me aqui em baixo. Outra coisa que eu gostava de falar com vocês. Eu queria um Snapchat novo e um Instagram para o canal, que é Mary Channel Y.T. E desculpem se vocês me pedem para seguir no meu Instagram pessoal e eu não vos aceito. Eu agora já não estou a aceitar ninguém que tipo, que eu não conheça, sabem? Não pensem que eu não gosto de vocês. As cenas assim, porque não. Não é nada disso. Boa sorte. Todos os que vão ter exames. Por favor, não se estressem. O exame é basicamente um teste feito a nível nacional. As pessoas insistem em fazer big deal. E, yeah, ok, acho que é só isto que eu tenho para vos dizer. Por favor, por favor, comentem. Se vocês querem vlogs ou não da minha viagem para São Jorge, que vídeos gostavam de ver aqui no canal e se vão ter exames ou não este ano. Então, se vocês gostaram deste vídeo, é muito importante. Bem, que este vídeo foi horrível, mas... Desculpem pelo vídeo ser pequenino. Sigam-me nas redes sociais, Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Subsciram-me aqui. Ou aqui. Eu engano-me sempre, mas acho que é aqui. Portanto, se vocês se inscrevam aqui, só se ainda não estão subscritos. I love you guys e até ao próximo vídeo. Bye. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E não vai...